Música Estrutura Partido Cunto, município de Viqueque, promete esse serviço macaz ou de apoio ao presidente Partido Cunto e a eleição presidencial de Nangreung Rua, Ronulo Rassin Rua. A conferência da imprensa do município de Viqueque, porta-voz Estrutura Partido Cunto, município de Viqueque de Clara. Se for apoio tomado, Armanda Berta Roditur e a Itara Clarão. Música A conferência da imprensa do Nangreung Rua, Ronulo Rassin Rua, Ronulo Rassin Rua. Vista ou não, conhecimento Rosi, Conselheiro Municipio, Coordenador Municipio, Secretário General Municipio, Coordenador Postular Misalini, Coordenador Sucos, Coordenador Andrias. Porta-voz Nemos considera, presidente Partido Cunto e a capacidade, tamba da União assumir a cargo importante e oitavo governo. Equipa Cobertura, GMN. Equipa Cobertura, GMN.